Vamos fazer um suco de couve? Porque suco de couve de manhã é uma das coisas mais saudáveis que tem, com certeza. Tem umas coisas que viram moda, né? Ah, porque é detox. Ok, concordo. Ele desintoxica, antioxidante. Vambora, Chico, vamos pro canteiro da couve. Eu vou colher a couve. Mas se você não tiver couve aí na sua casa, plantada, apesar de que couve é uma coisa incrível, né? Mas você pode ter um pezinho aí no seu quintal. Por mais pequeno que seja o seu quintal, essa couve, você pode ver que ela é diferente, né? As pessoas dizem assim, já me perguntaram, que couve é essa, Olga? Gente, essa couve eu conheço como couve do talo roxo. Ó, olha a cor dela. E ela produz, 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 que é uma coisa impressionante. Então vamos tirar mais umas folhinhas aqui. E eu vou dizer pra você como é que eu faço o meu suco pela manhã. Isso aqui já é o suficiente. E também couve é uma coisa tão barata, né, gente? No mercado. Isso aqui é o suficiente pra gente fazer um suquinho. E eu vou te dizer com o que mais que dá pra fazer esse suco de couve pela manhã pra tomar em jejum. Aí eu também quero te dizer sobre um site que tem, que é docelimão.com.br. Conceição Trucon é uma das especialistas nesse... Quando se fala em limão, o nome dela é Conceição Trucon. É fantástico que essa mulher fala sobre o limão. E eu aprendi muito com o limão. E desde então, eu tomo o limão com a couve de manhã. E aí você mistura com uma cenoura, um dia com uma beterraba, outro dia com uma laranja, outro com abacaxi. E aí você vai fazendo essa variedade. Você faz o suco, toma em jejum e depois você vai me dizer o que vai acontecer. Bora fazer o suco, vem! Isso aqui não tem veneno, quer dizer, então não tem sujeira nenhuma. Vamos colocar a couve aqui. Agora uma laranja. Hoje eu vou fazer com laranja. Então você pode fazer. Quer usar também com a casca? Pode! Tem dias que eu uso até com a casca. Aí você usa... Um dia você faz com a laranja, no outro dia você pode fazer com uma cenoura, no outro dia você pode fazer com um abacaxi ou uma beterraba. Agora, dois ingredientes básicos para todo dia. É o limão, o limão e a couve. Esses são diários. Eu tenho aqui dois tipos de limão. Eu tenho esse limão e tenho esse. Esse aqui a gente chama também de limão caipira, né? Olha, ele parece uma laranja. Isso aqui é um espetáculo. Fica um suco maravilhoso. Também se você quiser usar um dia ou outro com... com coisa com... com a casca, pode usar. Ele é bem diferente de descascar também, né? Bom, aí eu tenho uma centrífuga aqui em casa. Se você não tiver centrífuga, não tem problema. Você faz no liquidificador. Você coloca o limão. Deixa eu já colocar a laranja aqui. Vamos ligar. Depois coloca a couve. Vai fazer um pouquinho de barulho. Todo dia, um limão e folhas de couve. E aí você vai variando. Num dia, a laranja. No outro dia, a couve, o limão e a cenoura. No outro dia, a couve, o limão e a beterraba. A couve, o limão e o abacaxi. E pronto. Tá feito o seu suco. É isso aqui? É o suficiente. E em jejum. E te garanto que não é ruim. Vocês vão provar, tá, menino? A couve é uma coisa extraordinária. E aí você pode dizer assim, tá, mas pra quem tem problema de gastrite, eu te garanto que você resolve o seu problema de gastrite com o limão e com a couve. Olha, gente, a couve e o limão são alimentos com propriedades antioxidantes, são ricos em vitamina C, ajudam a eliminar gordura, contribuem pra prevenção de doenças degenerativas, ajuda também a retardar o envelhecimento da pele, combate os radicais livres. Veja você o que a couve e o limão são importantes na vida da gente. E o suco verde que a gente tá fazendo aqui, ele tem um efeito especial no seu corpo. Ele é utilizado em quase todas as dietas detox. É uma coisa bem da moda, né? Apesar de que a gente lá na roça ainda sempre, né, muita couve, que era o que? A gente sempre tinha a mudança, né? Faz um bem danado pro organismo. Ajuda também na eliminação das toxinas, isso é muito bom pro fígado também, né? Limpo o organismo de forma natural e saudável. Funciona super bem o seu intestino, tudo vai ficar melhor com o seu suquinho de couve e limão. Não esqueça. E aí melhora o intestino, já fala-se que os índices de colesterol não é ruim. E em jejum, aí você dá, sei lá, 10, 15 minutos, menos que isso, já pode tomar o seu cafezinho. Um detalhe importante, gente, quando você faz o suco, você faz, tira ele do liquidificador ou da centrífuga e toma na hora. Não pode ficar ali, ah, eu vou fazer não sei o que, vou tomar banho, vou... Não! Você faz o suco, toma e depois você vai fazer o seu café, enfim, outras coisas. Mas ele precisa ser tomado na hora, ele não pode ficar parado, de jeito nenhum. Ele parou aqui, ó, já deu uma divisão ali no copo, ó, viu? Agora vocês vão para o suquinho, assim a gente fazia na medida e saudável, acima de tudo.